Esse aí também. Calma aí, mas eu sei que você adora ele. Eu queria que você falasse se você acha que ele é um jogador chato, se ele não é. Qual a sua opinião sobre ele? Ele é insuportável. Eu sei que não, o dedo é de Gabriel Barbosa. Mas ele é artilheiro. Ele é teu ídolo, é diferente. Isso não.